É complicado, por você ser dona de casa, na verdade, você chega em casa, tem os filhos, às vezes chega cansada, tem que dar uma atenção, aí os filhos querendo atenção, você tem que cuidar, escola, roupa, alimentação, às vezes deixa muito a desejar, a maioria das vezes deixa a desejar pelo cansaço, a gente muitas vezes passa 24 horas totalmente sem descansar mesmo, sabe? Você se sente realizada? Me sinto, me sinto, às vezes mais realizada profissionalmente do que em casa, no profissional a gente sempre procura a perfeição e a gente acaba esquecendo um pouco da pessoa. São todas guerreiras, todas maravilhosas, a gente luta muito, apesar de não ter muito preconceito, mas ainda existe, às vezes a gente passa por preconceito em várias situações, às vezes é complicado, então tem que ser guerreira mesmo, tem que lutar, força para todas, que muitas vezes não é fácil, muitas situações não vai ser fácil, mas está aí, força para todas. Agradecemos a todos os policiais militares que trabalham no 15º Batalhão e também toda a Polícia Militar pelo excelente trabalho que vocês executam. Parabéns para todas as mulheres guerreiras que, nesse dia tão especial, vocês sejam super homenageadas e, assim como todos os outros dias do ano, vocês merecem, nós merecemos. Bom, eu queria dar os parabéns a todas as mulheres, em especial as policiais militares, né? Que todas nós tenhamos a cada dia, no nosso espaço, na sociedade, possamos conseguir sempre realizar as nossas conquistas e os nossos sonhos. Um grande beijo para todas as mulheres. Eu só gostaria de desejar o Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, em especial as policiais militares do Brasil, que são grandes guerreiras, a todas nós mulheres que lutamos, batalhamos. Parabéns a todas vocês, um grande abraço. Parabéns para todas as mulheres, continuem com essa força, com essa garra e que Deus abençoe muito. Desejo para todas as mulheres, um Feliz Dia das Mulheres. Que tenham força, garra, batalhem bastante aí para conquistar o espaço de vocês. Parabéns a todas vocês, um Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres.